Se você já fez o treinamento de Greenbelt em Lean Six Sigma e quer dar o próximo passo nessa carreira de melhoria contínua, então assiste o vídeo aí! Provavelmente você já me conhece, eu sou o Thiago, engenheiro de produção e fundador da Voito e vou te explicar nesse vídeo qual é o próximo passo para quem já fez a formação de Greenbelt em Lean Six Sigma. Pois é, se você já passou por esse treinamento, você já conhece a metodologia, já sabe o potencial que ela gera de resultados e o diferencial que ela gera na carreira dos profissionais que trazem resultados para as empresas. Essa é a metodologia Six Sigma, uma metodologia que ajuda as empresas a melhorarem a sua performance, a melhorarem a sua produtividade, a melhorarem a sua competitividade. Pois bem, se você quer dar os próximos passos nessa metodologia, Então, eu vou te explicar o que é a formação de Upgrade de Greenbelt para Blackbelt em Lean Six Sigma. Nada mais é do que uma formação complementar. Ao final desse curso, você recebe o certificado de Upgrade de Greenbelt para Blackbelt, logo, se torna um Blackbelt em Lean Six Sigma. Uma das certificações mais altas da metodologia e que garante, de fato, um diferencial enorme e competitivo na carreira de profissionais e também, é claro, o resultado das empresas, que é o que muito interessa, afinal de contas. Eu vou te explicar, então, como que esse curso é estruturado. Assim que você se inscrever na nossa plataforma de ensino, o curso vai ser disponibilizado aqui no seu portal do aluno. Ao entrar no curso, você vai ter acesso ao material para download, as apresentações iniciais em relação ao treinamento e, é claro, a todo o conteúdo do curso. E esse é um ponto que eu sempre destaco em relação ao nosso padrão de abordagem, ao nosso conteúdo programático. É muito importante, na hora de você escolher uma escola de ensino, você entender qual o conteúdo que ela se propõe a ensinar. Aqui na Voito, a gente respeita os mais rigorosos padrões da ASQ, American Society for Quality. Eles têm um book de recomendações para desenvolvimento de competências e de ferramentas que devem ser abordadas em cada nível de formação. A gente também procura seguir as boas práticas da ISO 13053, que apresenta processos relacionados à melhoria contínua e 6 Sigma. Então, esse é um ponto muito importante que você deve se atentar na hora de escolher a sua escola. Ao final do treinamento, assim que você assistir todas as lições, o seu certificado é emitido. E daí eu destaco outro grande diferencial. Todos os nossos certificados do programa de formação da Voito recebem dois selos que trazem mais credibilidade à sua formação 6 Sigma. O primeiro deles é da comunidade 6 Sigma Brasil, que é a grande referência nossa hoje aqui no Brasil quando diz respeito ao fomento do 6 Sigma. E o segundo é um selo de credibilidade internacional de uma organização norte-americana chamada The Council for 6 Sigma Certification. Esse selo é outro diferencial muito bacana. E para a gente conquistá-lo em nosso programa de treinamentos, a gente teve, mais uma vez, seguido a série de requisitos e recomendações e práticas internacionais sobre a formação 6 Sigma. Outro diferencial muito bacana dessa metodologia é a forma na qual elas foram gravadas. São lições curtas, simples e direto ao ponto, fracionadas de uma maneira que facilite a sua consulta quando for necessário e mais importante para você. As lições são sempre muito objetivas. E, é claro, a possibilidade de interagir através do envio de vídeos e áudios para os nossos professores é um outro diferencial que a gente promove na nossa plataforma de ensino. É um ensino à distância sem perder o olho no olho. Essa interatividade facilita muito a troca de dúvidas, e compartilhamento de experiências. Bacana também é o Voito App, onde você pode fazer download das aulas, assistir offline quando for mais fácil para você. E, por fim, a possibilidade de assistir os vídeos com o nosso plugin de aceleração de aprendizado. Você consegue absorver muito mais conteúdo em muito menos tempo. Então, se você quer dar o próximo passo na sua carreira de formação 6 Sigma, eu te convido a conhecer um pouco mais da nossa metodologia, tira todas as suas dúvidas aqui no site e, é claro, foca em busca do seu desenvolvimento profissional, porque ser um profissional black belt é um enorme diferencial no mercado tão restrito, tão competitivo e tão oportuno também para esses profissionais. Então, te vejo sempre. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até mais!